O que é isso? O que é isso? Levanta um pouquinho mais, levanta um pouquinho mais, isso Eu vou te mostrar um pouquinho mais, isso Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar um pouquinho mais... Eu vou te mostrar um pouquinho mais, isso É só pra baixo. Vá, eu vou te mostrar um pouquinho mais, isso